Os Estados Unidos querem começar a trabalhar de perto com Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A vontade foi expressa à Ministra dos Negócios Estrangeiros pela representante norte-americana na ONU. Tal como deu a conhecer a sua excelência a Ministra dos Negócios Estrangeiros, os Estados Unidos aguardam com enorme expectativa poder trabalhar em estreita colaboração com a República de Moçambique, durante o seu primeiro mandato histórico no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O encontro decorreu à porta fechada, sem detalhes no final, sobre se a neutralidade de Moçambique em relação à guerra na Ucrânia ou o terrorismo em Cabo Delgado estiveram em cima da mesa. Certo é que os temas têm estado na agenda política, uma agenda que inclui também a crise climática. A embaixadora plantou cinco árvores de mangal em Maputo, simbolicamente, para destacar que a atual administração americana quer reforçar o travão às alterações climáticas. Linda Thomas Greenfield termina sexta-feira a visita à Maputo e segue para o Quénia, num périplo africano que começou no Gana.